Sansão Ah, estão rindo de mim? Estão pensando que é fácil? Agora vocês vão cantar comigo Sansão era um fortão Que tinha um cabelão De ninguém tinha medo Sansão tinha um segredo Com Deus, hum, com Deus Não usava shampoo Nem condicionador Sabia que sua força provinha do Senhor Até que viu uma moça Que era uma boneca Contou-lhe seu segredo e ela o deixou careca Sansão foi humilhado E também ficou fraquinho Enfrentado até leão E agora nem gatinho Sansão já aprendeu E Deus o perdoou Deixou de ser careca E sua força restaurou Sansão já aprendeu E eu agora creio Quem não anda com Deus Além de fraco Fica feio Horrível Descapelador Despenteado Ande agora com Deus Com Deus Ande agora com Deus Hum, com Deus Ande agora com Deus É isso aí É isso aí Am Sof Amém 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 Obrigado.